PIB, produto interno bruto, PIB, a riqueza por sinal, de Ribeirão Preto recua 2,8% e cai para 23ª posição, ou seja, entre as cidades a nível de riqueza do Brasil, Ribeirão Preto está em 23º lugar. Notícia compartilhada pelo Jornal Tribuna, as duas horas e 51 minutos da tarde de ontem, quarta-feira, quinta-feira é hoje, dia 16 de dezembro de 2020, as duas horas e 51 minutos da tarde, no particular do WhatsApp pelo Jornal Tribuna. O que vocês acham sobre isso? A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto, vocês estão conosco por aqui. Passou a primeira vez em Conheça o Canal, por favor conheça, conhecendo e gostando, se inscreva, clique no sininho por gentileza até então, caso eu peça, para que você receba os novos vídeos na medida do possível. Dê o joinha no assunto que você considera importante, críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas, divulgue esse recado aos seus amigos. Quanto mais joinhas, quanto mais inscritos, mais os assuntos têm interesse até então, mais o canal cresce. Obrigado aos que chegaram, aos que ficaram, aos que passaram e é claro, às críticas construtivas, às sugestões, aos comentários, às ideias, por indicarem o canal, por trouxerem mais inscritos, trazerem não, trouxerem por sinal. Obrigado por enquanto, na medida do possível tem mais, chique na bota, uou, uma ótima quinta-feira a todos. Céu azul e ribeirão preto, algumas nuvens se dissipando, parece, pelo visto se dissolvendo, está em torno de 30, 31 graus, parece que vai chover, enfim, muito trabalho, muito Deus, muito Nossa Senhora, muita luta com justiça até então, produtividade, pé na tábua e lutando sempre em frente para fazer o melhor possível. Temos que ser melhores a cada dia, menos pecado e mais luta e vitórias na vida, chique na bota, uou.